Olá, pessoal, bem-vindos. Nós estamos aqui na Voito para mais um episódio da nossa websérie Leading the Supply Chain Revolution. Então, você já sabe, mas só para reforçar, toda segunda-feira, às 19 horas, aqui no canal da Voito, a gente vai ter um novo episódio dessa série em que a gente vai continuar trazendo especialistas de classe mundial aí com excelência profissional e muita disposição de compartilhar com a gente, trazendo insights super interessantes sobre vários aspectos e várias etapas do supply chain. Meu nome é Henrique Corrêa, eu tenho sido host dessa série, sou professor de gestão de operações e gestão de cadeias de suprimento no Rollins College, que é uma universidade na região central da Flórida, nos Estados Unidos. E antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, deixa eu chamar a Bárbara para ela dar aqueles recadinhos do interesse de vocês. Bárbara, contigo. Olá, pessoal, boa noite, bom dia para quem está acompanhando a gente em outros horários. Bom, para começar, então, como o Henrique falou, eu vou trazer alguns materiais bem legais para vocês continuarem acrescentando mais conhecimentos aí na rotina de vocês. Então, se vocês acessarem o nosso manual de bordo, que está aqui embaixo do Henrique, você vai ter acesso também a outros materiais, como, por exemplo, o resumo do livro Mude ou Morra, que vai falar justamente sobre você mudar a forma de agregar valor e a relação com o cliente. Além disso, tem também o nosso artigo, falando sobre o que é a sustentabilidade empresarial e quais são os desafios da sua implementação. Além disso, convidar vocês a participarem também de forma ativa aqui com a gente, mandando seus insights e, claro, participando também do Insight Premiado, que é uma ação que a gente desenvolve aqui na Voito, em que durante a live aqui você pode tirar um print da tela, postar no seu Instagram Stories, marcar arroba Grupo Voito e colocar qual é o Insight ali que você acredita que vai ser premiado e que seus amigos vão gostar de ver também. Compartilhando isso no seu Instagram, você já vai estar participando e pode ganhar um livro de Excel ou um kit da Voito. Então, é uma ótima oportunidade para você começar a aumentar aí o seu espectro de conhecimentos. Além disso, também convidar vocês a participarem aqui do canal, se inscreverem, ativarem o sininho, já deixar o like aqui no vídeo, que, com certeza, a gente vai ter muitos outros conteúdos também para agregar no seu dia a dia. Mas vamos direto aqui para o assunto, então, Henrique, pode ir. Obrigado, Bárbara. E também não esqueçam de colocar no Outlook logo, reservar todas as segundas-feiras às sete da noite para ver em primeira mão os nossos convidados. Falando em convidados, o nosso convidado de hoje é muito especial para mim porque eu conheço o Fábio há bastante tempo e eu tenho uma admiração grande por ele porque ele é um desses profissionais, a gente já entrevistou alguns aqui na nossa série, que transitam quase que igualmente bem no mundo acadêmico e no mundo empresarial. São raros, mas o Fábio é um deles. O Fábio tem uma formação acadêmica super sólida, ele é engenheiro elétrico pela Unicamp, ele tem especialização em administração industrial na Universidade de São Paulo, ele é mestre pela Politécnica na Universidade de São Paulo, é MBA pela Fundação Dom Cabral, tem vários cursos aí, que eu não vou entediar vocês com a lista, mas cursos internacionais relevantes nessa área. E o Fábio é doutorando agora, o Fábio está buscando o seu doutoramento na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, em Engenharia de Produção também. Então, quando eu falo que o Fábio transita bem no mundo acadêmico, ele transita não só como, vamos dizer, pesquisador, que é uma das atividades que ele tem hoje, mas também como professor. Ele ensina na FIA e ele ensina na Fundação Dom Cabral, Supply Chain e áreas correlatas. Mas isso aqui que eu narrei já seria suficiente para ocupar qualquer mortal normal 100% do seu tempo, mas o Fábio, além de tudo, ele é Head, ele é o Executivo-Chefe de Qualidade para a América Latina inteira da Unilever, e lidera vários projetos de economia circular na Unilever. A pesquisa do Fábio, ele vai falar mais sobre isso, mas também em economia circular. Então, o que eu queria explorar com o Fábio era mais essa questão da economia circular. Fábio, desculpa, eu resumi aqui o teu résumé, mas tinha muita coisa, então eu tive que resumir. Obrigado por estar com a gente, obrigado por fazer tempo no meio desse teu schedule tão complicado para estar com a gente aqui compartilhando um pouco da tua experiência. Ah, Henrique, é um prazer estar aqui com você, e o que você não falou, na verdade, é que essa minha guinada para a engenharia de produção, ela tem seu dedo, né? O Henrique foi meu professor na Fundação Vanzolini, foi ele que me abriu os olhos para a engenharia de produção, e a gente já se encontrou também no mundo acadêmico e no mundo profissional várias vezes. O Henrique é um grande mestre nesse campo, e eu tenho muita admiração, e por isso estou muito orgulhoso de estar aqui fazendo parte dessa jornada com você. Bom, Fábio, você, como sempre, gentilíssimo. Obrigado. Mas o que eu quero mesmo é começar a nossa conversa para te dar mais espaço aqui, te dar mais tempo para compartilhar com a gente tanta experiência que você tem. Como eu falei agora há pouco, pessoal, o Fábio tem uma experiência grande em vários estágios de supply chain. O Fábio foi diretor de procurement, foi diretor de fábrica, diretor de qualidade, uma experiência riquíssima, né? Mas, hoje, a gente queria explorar um pouquinho essa questão do que você tem feito como pesquisador e como líder de projetos de economia circular. Então, eu queria começar, Fábio, aproveitando a tua expertise, te perguntando o que é esse diabo de economia circular, qual é a relação de economia circular com supply chains, e por que esse tema é tão importante para as empresas e para a sociedade como um todo? Legal. Como é que começa essa história? Desde que a gente iniciou o processo industrial, isso lá, né? Lá na Revolução Industrial, que a gente aprende no curso fundamental, final do século XVIII, o modelo econômico é um modelo onde a gente extrai os recursos naturais da natureza, né? Extrai de alguma forma, a gente transforma isso em algum produto, a gente usa e depois a gente descarta. A gente chama isso de modelo linear. E as nossas cadeias de suprimentos sempre foram desenhadas para atender a essa forma de operação. A economia circular, ela busca ser um contraponto ao modelo linear. É uma economia que busca a extensão da vida útil dos insumos que a gente, por alguma razão, está extraindo de fontes renováveis e fontes não renováveis. Então, você consegue essa extensão da vida útil através do reuso, através de um desenho de produto feito para que a manutenção possa ser eficiente e fácil de ser feita, através da remanufatura, na qual você reusa as partes desse produto depois de um certo período de utilização. E aí, finalmente, você pode até reciclá-los. Mas a reciclagem é a última dessas atividades que a economia circular estabelece como estratégias circulares. Porque toda vez que você recicla, você tem alguma perda no processo. Então, o que a economia circular prega é você ter um mundo onde você não tem perdas. Tudo que é resíduo ou subproduto do seu processo, a gente fala que é alimento para algum outro processo. Então, você vai trazendo elementos mais nobres de utilização dessas sobras e desses resíduos e dessas perdas do que simplesmente jogar isso para um aterro sanitário ou para o rio ou para o mar ou para o solo. Então, você procura fazer isso de uma forma mais organizada, mais estruturada. E a economia circular trabalha de duas formas bastante distintas. Tem o ciclo biológico, que trata dos materiais renováveis, no qual o grande objetivo é você, quando devolver esses insumos para a natureza, você fazer isso de uma forma restaurativa, regenerativa, perdão. Ou seja, você vai devolver o capital natural sem, por exemplo, químicos que foram adicionados ao longo do processo produtivo. E tem o ciclo técnico, que cuida dos materiais não renováveis. Tipicamente, aquilo que vem do petróleo, extração de minas. E aí surge toda essa questão do plástico, por exemplo, que a gente escuta tanto hoje nas comunicações, que é o plástico de uso único, que a gente usa uma vez e joga fora. Então, como é que você estabelece processos no qual você reúsa, você usa essa resina reciclada para novos produtos e vai gerando toda uma extensão da vida útil desse plástico, por exemplo, que já está aí na natureza. Então, são dois grandes ciclos, biológico e técnico. E o grande tema, Henrique, é como é que as cadeias de suprimento passam a ser em cadeias circulares. Porque a gente está falando de um desenho linear que não se adequa mais nesse mundo onde a sustentabilidade é tão importante. Então, a economia circular vem como um facilitador para a gente implementar estratégias de sustentabilidade nas organizações. E é um grande desafio, porque não tem receita pronta. Então, a gente tem que fazer realmente um trabalho de entendimento da sua cadeia, do ecossistema no qual a sua empresa está presente. E aí, falando de fornecedores, fornecedores de segunda camada, clientes, operação logística e até consumidores que fazem parte de todo esse ecossistema e começa a agregar gente não tradicional. Você está falando de reciclagem, você está falando de cooperativas, você está falando de... Catadores. Exatamente. Você está falando de como você envolve o consumidor de uma forma mais estruturada nessa jornada. Você está falando de startups que vão ter novas tecnologias para produto ou para transportes, por exemplo. Então, você começa a criar uma relação muito diferente na sua cadeia de suprimentos, que não é mais essa cadeia tradicional, que a gente está acostumado. É muito mais uma gestão ampla da rede de suprimentos. E é um enrosco, não é, Fábio? Porque a gente pensando cadeia de suprimentos, do jeito que a gente olha para ela no seu aspecto direto, que nem você falou, a logística direta, ela está desenvolvida há muitos anos. Tudo foi desenvolvido para trazer as coisas da matéria-prima, da extração, que nem você falou, para a produção dos componentes, produção dos produtos, entra no canal de distribuição, vai para o uso e vai para o aterro sanitário. Então, tudo foi, foi, vamos dizer, gradualmente desenvolvido para trazer as coisas de poucos fornecedores para muitos, para os fornecedores. Agora, eu imagino que teve a ser um enrosco para você conseguir trazer de muitos dos fornecedores, convencer os fornecedores a, de fato, cederem os seus produtos pós-uso, as suas embalagens, etc. porque depende muito deles, quer dizer, você não liga para os fornecedores e fala, eu preciso de, não tem procurement dos fornecedores, desculpe, dos consumidores, né? Você falou, agora eu preciso de mais embalagem, me manda mais embalagem. Não, você está dependendo deles se convencerem que tem que reciclar esse negócio, que tem que disponibilizar esse material. E isso requer um monte de inovação, porque a gente não faz muito tempo que está fazendo isso, né? É, mas aí que eu acho que fica legal essa conversa, né? Porque eu sempre falo que a estratégia de suprimentos tem que estar alinhada à estratégia do negócio. Então, por exemplo, na Unilever, a gente tem na categoria de higiene doméstica, né? Uma estratégia que chama Clean Future, na qual a companhia já estabeleceu, o que que é? Até 2030, é ter formulações que sejam totalmente provenientes de insumos renováveis e ter embalagens que sejam recicláveis e se recicladas. Isso é um compromisso estabelecido formalmente. E a gente está correndo atrás agora para fazer isso acontecer. Então, a cadeia de suprimentos tem que começar a fazer o desdobramento disso, né? Então, ó, mas, puxa, eu consigo fazer uma formulação de material renovável. Isso não é tão novidade. É verdade, né? Agora, quando você fala que a Unilever e não um nicho vai fazer isso, é outra discussão. Porque a gente está falando de volumes, né? Os volumes são imensos. Centenas de milhares de toneladas por ano. Então, não é aquele nicho que você compra lá no Instagram, né? É, efetivamente, virar a core, virar o aspecto mais importante da sua organização. E a sua cadeia de suprimentos não pode continuar linear nesse processo. Ela tem que se circularizar. senão vai ficar meio esquisita essa conversa, né? Vai ficar meio esquisitrênica. Então, quando a gente fala que a embalagem vai ser de fonte reciclada, você tem que redesenhar a sua cadeia de suprimentos. Porque, como é que eu garanto esse fluxo que você falou, né? Como é que eu garanto um forecast dessa embalagem reciclada? Como é que eu vou estabelecer uma parceria com as cooperativas e garantir fluxo constante para os meus novos fornecedores que vão transformar essa resina, esse lixo, né? Em pellets e isso vai depois virar uma embalagem. Então, é um novo jogo. É uma nova forma de fazer procurement, compras, planejamento e, muitas vezes, a própria logística reversa, que a gente vai ter que entrar um pouco mais nesse circuito atuando como um grande elemento facilitador dessas novas interfaces, né? Essa semana saiu uma notinha muito interessante dessa questão do Clean Future. Eu não sei se você olhou, se você viu, mas a Unilever desenvolveu com uma empresa de biotecnologia na China uma oportunidade de você transformar de resíduo, transformar resíduo em etanol usando biodigestores, uma bactéria anaeróbica. Esse etanol vai ser transformado em óxido de etileno, que é feedstock, que é insumo para surfactante de base não necessariamente fóssil, né? E que normalmente viria de petróleo. E normalmente viria de petróleo. Surfactante. Exato. Então, alinhado com esse desenho de não ter novos elementos vindos de fonte não renovável e usando tecnologia inovadora, tecnologia de ponta. Mas olha só a complexidade, né? Você tem uma indústria que está cedendo o resíduo, uma biotecnologia que tem a tecnologia da transformação, essa outra indústria química que faz a transformação no óxido de etileno e isso vai virar surfactante. E normalmente você faz o quê? Você compra o surfactante de um fornecedor direto. De uma indústria química que virou do petróleo. Quatro grandes novos players, né? Para fazer essa estratégia virar uma estratégia sólida, né? E adequada à estratégia do negócio. Então, é um jogo novo, né? E eu acho muito instigante e muito desafiador. Ah, é fascinante. Sobre todos os aspectos. Fábio, tudo isso que a gente está falando, é claro, e você já mencionou esse termo, né? Está ligado a um tema mais abrangente que é a sustentabilidade das cadeiras de suprimento, a sustentabilidade da economia em geral. Eu queria te perguntar o seguinte, do teu ponto de vista, da tua experiência, né? Você acha que ser sustentável e ser eficiente numa cadeia de suprimento, esses dois objetivos são conflitantes? Quer dizer, custa caro você ser mais sustentável? Porque, eu fico pensando comigo, me parece que se for de fato, né? Ou se continuar sendo dois objetivos conflitantes, vai ser difícil esse movimento decolar, vai ser difícil convencer os executivos que sempre pensam em dólar e pensam na sua obrigação fiduciária junto aos seus shareholders, né? Qual é a tua visão sobre isso? É, eu acho que os objetivos são complementares, na verdade, e eu concordo com você que existe uma discussão, acho que interessante, sobre essa questão, se a implementação da sustentabilidade, ela é econômica ou ela é moral, né? Afinal, a gente tem um compromisso hoje com as novas gerações, qual é a terra que a gente vai deixar para as futuras gerações, né? Inclusive, os meus filhos, né? Por exemplo, sendo um pouco mais egoísta nessa história, né? A sustentabilidade, ela tem três grandes pilares, o econômico, o social e o ambiental. E a gente, às vezes, foca muito nessa discussão e acaba, como não é um conceito que muita gente tem todos os elementos, acaba falando que sustentabilidade ia ser ambientalmente correto, né? Mas a gente tem um aspecto importante de como a gente trata socialmente as comunidades, os nossos colaboradores, enfim, qual é o aspecto, os nossos fornecedores, fornecedores pequenos, né? Ou diversos, tem uma questão importante aí. Mas, Henrique, eu acho que a questão econômica, ela é fundamental, né? Então, a gente precisa encontrar soluções que sejam economicamente viáveis. Então, eu acho que quando a gente, por exemplo, discute essa questão do plástico reciclado ou desse ativo que vem do vegetal, né? E não mais do petróleo, a gente tem que buscar soluções que sejam efetivas do ponto de vista de custo. Talvez não seja no primeiro momento, né? Mas a gente precisa, e aí é grande trabalho do gestor, né? Desenvolver essa estratégia para que, através da alavancagem, do volume, do desenho correto, a gente consiga ter uma cadeia de suprimentos que efetivamente seja robusta, que tenha um custo competitivo e que tenha segurança no fornecimento. Porque essa questão da gestão de risco, ela é muito importante. Porque a hora que você cleima lá no seu, na sua embalagem, que é feita de resina reciclada, você tem que ter a resina reciclada lá, né? Empresa grande não pode claimar e não cumprir, né? Você não pode simplesmente hoje, ah, hoje eu vou misturar um pouquinho de resina aqui virgem, porque o fornecedor não entregou, né? Cadê o seu código de ética, né? Nos negócios, no seu princípio de negócio. Então, eu acho que isso é importante. Então, você precisa garantir como gestor essa estratégia e é uma forma diferente de fazer, sem dúvida alguma, né? Como eu falei, não é a relação direta com os fornecedores tradicionais que você está acostumado a desenvolver, né? Enfim, desde os anos 80, quando surgiram as primeiras estratégias de fornecimento a partir do modelo do Crowley, né? Super interessante. Fabio, você pode, assim, do que você tem como pesquisador e como profissional líder de projetos, falar para a gente sobre alguns casos, alguns cases de sucesso. Você acabou de falar um do surfactante, né? Alguns outros casos de economia circular que você tem liderado, que você tem presenciado, que você tem acompanhado e, emendando, quais são os principais desafios e oportunidades dessa tal economia circular, né? E sustentabilidade de cadeias de abastecimento que você vê hoje? Eu acho que tem um conceito muito relacionado à economia circular que é o conceito da servitização, né? Que você conhece bem porque você tem aí um artigo seminal sobre esse assunto, né? E a servitização acho que é um tema muito interessante e ainda pouco explorado. O que é a servitização, né? Para o pessoal que está escutando. É você não mais ter a posse do bem, mas você vai ter o uso daquele bem. Então, você passa a vender o serviço daquele bem e não necessariamente a posse do bem. E tem algumas empresas que estão fazendo esse modelo de forma muito inteligente, né? Então, um caso bastante interessante e já bastante divulgado é o da Philips, né? Então, a Philips vem de Lâmpada ou vendia Lâmpada até um tempo atrás a gente conhece a evolução da Philips vendendo Lâmpada. Alguns anos atrás a Philips tomou a decisão de não mais vender Lâmpada. Eles querem ser uma empresa de serviço. Eles vendem iluminação. Então, eles têm um caso emblemático que é o do aeroporto de Amster, da Skippel onde eles fizeram uma parceria com o aeroporto no qual eles vendem esse serviço de iluminação. Então, eles conseguem oferecer através da Lâmpada LED que é desenhada para a economia circular. Eles conseguem monitorar e saber com duas semanas de antecedência se essa Lâmpada vai ter algum problema, algum defeito. Eles fazem toda a gestão de manutenção. E você está sempre com aquele padrão de iluminação contratado sendo fornecido. Esse é o SLA, né? A destinação a Philips toma conta também porque a Lâmpada pertence a Philips não pertence ao aeroporto de Skippel. Então, a Lâmpada ela é depois desmontada as partes são reutilizadas e aquilo que não sobra ok, vira reciclagem e volta para algum processo da própria Philips ou de algum parceiro de negócio. Então, passaram de vender Lâmpada para vender serviço de iluminação. Esse é um caso que eu acho bastante interessante. E até a mentalidade do designer, né, Fábio, muda? Porque o designer da Philips antigamente podia optar por uma matéria-prima mais barata mesmo que não reciclável porque ele ia lavar as mãos assim que vendeu o produto. Na hora que o produto continua dele ele quer recuperar valor desse produto no final da vida útil. Então, todas as decisões vão favorecer eu acho que mais sustentabilidade, né? É, isso é um ponto super legal porque na verdade o que acontece é que você melhora a qualidade do seu produto. Porque você tem muito mais informação do campo você não quer ter problema de manutenção obviamente, né? Como dono do processo então você acaba investindo em melhorias de qualidade ter um produto muito mais robusto que é feito para durar. Que é uma mentalidade de certa forma diferente do nosso modelo capitalista que vive enfim, né? De inovação de obsolescência planejada Exato obsolescência planejada exatamente Um outro caso que eu acho muito legal é o da IKEA que a IKEA a gente não tem aqui no Brasil mas é o grande a grande loja de venda de móveis aí mundial eles são líderes e são os maiores compradores de madeira e de algodão se eu não me engano e a IKEA tem um modelo na qual ela vende os móveis para você é tipo a Tokstok ou parecido com a Tokstok ou com a com similares aí com a com a Etna então o que a IKEA bolou? né? Eles estão fazendo uma estratégia de sustentabilidade com vários compromissos também e divulgando isso e para atingir o que eles estão prometendo eles têm feito alguns modelos de negócios alternativos que é um tema interessante porque não dá para você girar a chave não consigo ficar circular de um dia para a noite porque todo o meu modelo de negócios é baseado em venda né? no caso da IKEA ela vende o produto agora ela pode oferecer o que? aluguel então você não quer comprar você está decorando seu escritório você não quer comprar os móveis para o escritório você vai lá e faz um aluguel e a IKEA é a dona do produto o produto foi desenhado para depois que você devolver após o vencimento do seu aluguel ela possa remanufaturar fazer manutenção vender como linha de segunda segunda mão então ela refez o modelo de negócio agora o faturamento não é na venda né? é na prestação então você muda a forma de você criar valor para a sua organização ela também estabeleceu o que a gente chama de buyback ela compra o seu móvel de volta e te dá um voucher né? e você vai lá tem um desconto e pode levar uma outra coisa e de novo esse também foi redesenhado para que possa ser recondicionado faz a manutenção a revenda a reutilização das partes e aí se sobrar alguma coisa a reciclagem toda a frota da IKEA é elétrica a frota de entrega ou movida a energia humana tem as bicicletinhas que eles usam para fazer entrega também então eu acho que são alternativas que vem sendo colocadas e que mostram que é possível você fazer essa guinada mas você tem que ter um bom planejamento estratégico sem dúvida alguma porque não é só a maneira como você gera valor mas a maneira como você vai fazer a otimização da sua cadeia de suprimentos porque a hora que você fala como a IKEA eu tenho o buyback eu vou lá e busco o seu móvel de volta cadê a sua logística reversa cadê a sua unidade fabril que vai fazer o recondicionamento a manutenção então você enfim tem que ajustar para atender essa nova demanda que vem da estratégia corporativa da estratégia mais ampla da organização fantástico nessa questão eu acho que a gente vai agora no Brasil começar a ver um crescimento talvez esses novos modelos de negócio porque São Paulo acabou de firmar um acordo com a fundação Ella MacArthur que é uma das grandes organizações que trata a economia circular para fazer São Paulo ser uma cidade circular e isso é muito legal porque tem outras cidades obviamente que já que entram nessa toada de tentarem ser mais circulares isso tem geração de novos modelos de negócio tem geração de emprego a gente consegue gerenciar de uma forma muito mais otimizada os recursos naturais ou os resíduos e tem uma conexão muito forte com essa questão da localização do supply chain que a gente sabe que para o meio ambiente cadeias mais curtas são menos prejudiciais do que cadeias tão longas como são as cadeias globais que a gente tem hoje então eu acho que vai ser uma jornada interessante da gente estar acompanhando perto como é que São Paulo vai avançar nessa nessa circularização da cidade acho que foi semana sei lá mês passado semana retrasada que saiu uma a parceria com a fundação acho que vai ser super interessante a gente acompanhar isso vai mesmo da tua observação como pesquisador você vê uma diferença de volume nas iniciativas comparando por exemplo Estados Unidos Europa Brasil tipo assim a gente está reciclando a gente está circularizando a economia no mesmo ritmo a gente está mais atrás mais na frente do que Europa do que Estados Unidos qual é a tua visão? acho que a gente está mais atrás Europa e China lideram esse processo a China é interessante a gente escuta China mas eles têm ok é bem top down é via governo mas eles estão investindo muito a quantidade de artigos sobre a economia circular lá na China é muito grande então é um tema que vem sendo pesquisado com bastante com bastante robustez aqui no Brasil Henrique eu acho que a gente vem avançando mas muito mais pelas organizações pelas empresas pela pressão da sociedade pressão dos acionistas do que propriamente por políticas governamentais eu acho que a gente ainda está devendo nesse aspecto eu acho que essa parceria de São Paulo é uma grande exceção no meio dessa questão de políticas mas as organizações líderes globais que tem filiais aqui no Brasil acabam trazendo essa agenda para a vida faz parte da estratégia corporativa e portanto tem que vamos dizer fazer cascatear isso para as filiais então muitas empresas vou falar algumas aqui mas não quero não vai ser uma lista obviamente inteira mas a Ambev tem grandes programas a Danone a Pepsi a própria Unilever então a gente vê essa questão a Nestlé empresas multinacionais de grande porte liderando essa agenda da economia circular e consequentemente da sustentabilidade e acho que tem um grande tema pouco explorado ainda que são as parcerias que essas empresas podem fazer porque tudo bem existe o core talvez você não queira dividir o core o seu elemento central aquela matéria-prima que faz a diferença na sua inovação mas tem um monte de atividades periféricas que as organizações fazem e que se a gente for como associação talvez como organizações de empresas talvez a gente tenha muito mais alavancas para aceleração dessa circularidade que é tão necessária bacana demais Fábio putz interessantíssimo uma aula desse negócio para a gente eu não queria deixar de perder a oportunidade de te perguntar umas umas coisas que são bastante do interesse dessa rapaziada que muitos deles estão assistindo a gente agora que são jovens profissionais às vezes estudantes de engenharia de administração que assim estão interessados em fazer bem as coisas mas também de fazer o bem né e esse tema tem tudo a ver com isso então eu queria perguntar para você que perspectiva que você vê para carreiras em sustentabilidade de supply chain e dentro disso quais são as posições em empresas ONGs governos que representam bons pontos de entrada profissional nessa área então se um um jovem profissional uma jovem profissional está assistindo a gente aqui e fala puxa eu queria entrar nessa brincadeira que tipo de posições eles deviam estar procurando eu acho que é um bom é um bom momento né para essa galera que está chegando né ou saindo né da universidade e quer fazer uma coisa diferente né eu acho que tipicamente essas posições acabam estando dentro da estrutura de sustentabilidade das organizações que às vezes tem um viés um pouco mais de política né de lobby governamental mas tem as questões de gestão de meio ambiente que conversam muito bem com isso que a gente está falando né são poucas as organizações que tem uma estrutura de economia circular né propriamente desenvolvida ou que trabalha com supply chain circular da maneira como eu estou descrevendo aqui mas se você trabalha em compras você vai trabalhar em circularidade né essas coisas que eu estou contando aqui do desenvolvimento da estratégia para plástico do desenvolvimento da estratégia de surfactantes numa organização como a Unilever ela é liderada pela área de compras junto com a área de desenvolvimento de produto que é outra porta interessante qualquer cientista eu acho vai ter que trabalhar com produtos circulares né a gente não vai ter muita opção de ter um produto que vá né terminar no lixo e eu não tenho o que fazer com ele né esse produto não vai ter vida né não vai ter vida útil né ele vai e não vai ter é vai ter uma pressão muito grande da sociedade para esse tipo de produto não existe mais eu acho que a outra porta é desenvolvimento de produto né eu acho que a gente vai ter seguramente elementos na logística é importantes porque transporte é um grande elemento que afeta negativamente o meio ambiente né gera efeito negativo na gestão de clima e a gente não tem soluções muitas vezes prontas né ah vamos pôr caminhão elétrico mas dependendo do tamanho do seu caminhão você não tem tecnologia ou o custo é proibitivo em algum momento você tem que gerar aquela energia né para carregar as baterias e vai ter e a outra coisa que eu acho que a gente não falou mas que vai conversar com tudo isso é a indústria 4.0 né eu acho que a hora que a gente efetivamente tiver internet das coisas né 5G essa a facilidade de dados a gente vai começar a ter uma transparência uma rastreadibilidade nesses elementos que a gente está falando aqui muito maior claro vai ficar muito mais fácil você enxergar a circularidade e aí eu acho que essas questões dos produtos virarem serviço vai ainda ganhar mais mais alavanca porque um dos grandes benefícios é você conseguir o controle do seu produto na utilização pelo seu consumidor é puxa vai ser muito mais fácil fazer isso né e sem medir fica difícil melhorar né Fábio exato como é que você vai querer ampliar a extensão da vida útil ou melhorar a qualidade se você não tem informação de retroalimentação e com a internet das coisas isso vai ser corriqueiro a informação vai ficar aí disponível vai ficar muito mais barata então eu acho que os próximos 5 anos Henrique vão ser de ruptura eu acho que a gente vai ver um crescimento desproporcional das tecnologias exponenciais que a gente fala né transformacionais que vem com a indústria 4.0 e a economia circular vai ser o grande condutor dessa transformação nas cadeias de suprimento e vai ser a forma como a gente vai efetivamente conseguir evitar que os insumos acabem né porque não é só uma questão de ser de não atacar o meio ambiente né acho que é uma questão de sobrevivência das empresas muitas matérias-primas vão se esgotar em algum momento porque elas são como o nome diz não renováveis né então as fontes vão se esgotar ou vão ficar tão caras para você fazer a extração que não vai compensar a produção então acho que é uma mudança que vem por essas duas frentes né pelo benefício da sociedade das futuras gerações mas pela própria sobrevivência das organizações bacana demais Fábio você vê algum tipo de formação vamos dizer adicional a graduação ou alguma graduação em particular que pode ser um bom ponto de entrada para uma carreira em reciclagem logística reversa sustentabilidade economia circular ou como você falou tem várias oportunidades em várias caixinhas do supply chain que vão acabar sendo tocadas pela economia circular eu acho que isso é pouco explorado na graduação em pós pelo contrário eu fazendo o doutorado tenho feito muitas matérias relacionadas a isso tanto na USP na USP na USP poli ou na na FEA e obviamente lá em São Carlos então acho que são organizações que efetivamente tem uma agenda relacionada a sustentabilidade e a economia circular muito robusta e reconhecida mundialmente a USP inclusive tem um centro de inovação em economia circular que é o Inova que é reconhecido internacionalmente com pesquisadores de altíssimo nível dezenas de artigos em revistas internacionais de ponta então a gente tem um conhecimento acadêmico importante no Brasil o que a gente agora tem que garantir é que essa turma que está pesquisando também passe a executar isso em projetos na indústria que é o casamento aí perfeito informar a rapaziada que está indo para a indústria para eles conseguirem liderar projetos também eu tenho feito a minha parte em relação a isso faz umas duas semanas ou três semanas eu fiz um curso de economia circular para compras então peguei lá a turminha de compras da Unilever e acabei em duas horas a gente falou muito sobre o papel de compras no modelo de economia circular que é o tema na verdade do meu doutorado esse novo papel essa nova estratégia de fornecimento em um ambiente circular como é que isso fica diferente do tradicional diático entre empresa e fornecedor então foi super legal e a turma está interessada porque escuta muito é um tema que está recorrente sustentabilidade carbono zero e não dá para fazer carbono zero sem ter uma economia circular Fabio fascinante cara muito legal mesmo obrigado por você ter não só achado o tempo aí na tua agenda complicada mas ter se disposto a compartilhar com a gente tanta coisa bacana tanta coisa de ponta que está acontecendo na economia como um todo em particular supply chain sem dúvida mas na economia como um todo que vai acabar sendo tocada por essa ideia da economia circular super obrigado por estar aqui com a gente o prazer foi meu novamente Henrique sempre uma honra estar batendo um papo com você e bom novas oportunidades seguramente virão e fico muito agradecido pelo convite obrigado meu amigo pessoal para vocês que estão nos assistindo obrigado pela audiência de vocês não se esqueçam toda segunda-feira às 19h a gente vai ter um convidado novo do calibre do Fábio vocês já viram que tem muita coisa para digerir do que o Fábio falou muito alimento para o nosso pensamento aqui e a gente vai continuar com essa série toda semana tendo um convidado novo então espero vocês na segunda-feira que vem um abraço a todos boa semana